Olá galera, beleza? Aqui é o Nathan Trazendo um vídeo de Last Die Huller Um jogo que só tem no... Esqueci o nome do país que tem Não sei se é Coreia Um país assim, é um país chinês Chinês não, é um país chinês É um país aí, só que não sei o nome Esqueci E tipo, baixei aqui e vou jogar com os caras Meio aqui Vamos lá, primeiro vídeo Só tipo, eu já botei voledo, mas o servidor É tipo host Tipo, como se fosse Tipo, ficar aqui Como se fosse um free fire da vida Tipo, numa ilha Só que Tipo, como se fosse um server Que você entra dura uns Dez dias no máximo Aí você pode criar sua base Tipo, várias coisas Eu vou mostrar aqui ao longo do vídeo E vocês vão entender Aí tipo, tem uns clã Eu tenho meu clã, só que tipo O clã é de quatro pessoas Então, bora lá Carregando aqui Esse jogo aqui não tem, né Play Store Então, né Ah, tem uns caras aqui já Uns parceiros meus também Aqui, gente Esse parceiro meu Eles devem estar fazendo uma coisa aqui Para te aumentar o brilho Do jogo Está bem baixo Ah, eles estão Fazendo as paradinhas deles aqui Aí, filha da mãe, atirou em mim Beleza, galera Vou mostrar aqui o jogo O jogo é bem completo Tem arma Vou mostrar esse vídeo aqui Só para mostrar como que é o jogo Tá, galera O tamanho do mapa dele Tipo, nós estamos aqui O mapa é escritudinho Tipo, é mundo aberto Eu posso, tipo Está vendo esse pontinho aqui, galera? Posso ir em qualquer lugar que eu quiser É tipo Free Fire, tá ligado? Só que tipo O mapa é Estruptamente É muito grande O mapa, muito grande Tem hora que dava Peguiça de andar o mapa todinho Então Aqui, ó Vou mostrar aqui para vocês Tem como criar base e tal Essa aqui É a base do meu colega Chamado Philip Philip's Vrandions Mentira, é só Philip E Vamos ver aqui Tetinha Tetinha Ah, não O cara colocou É um outro parceiro meu Essa aqui é a minha base Pode saber que ela é bem escrota Mas é bem resistente A dele é bonita Só que os caras entram ali e acabou A minha não Tem uns barreiros aqui Por que esse vagabundo está dormindo na minha casa? Deixa eu ver aqui Nossa, galera Deu um lag Um lagzinho Porque está gravando E o lag está ruim Descubar o de fundo aí Por que esse vagabundo está dormindo aqui? Meu Deus Por que esse vagabundo está dormindo aqui na minha cama? Vamos ver o que ele tem Vamos ver Vamos ver Ó, o cara tem enchido as balas Nossa, ele pegou meus cartões Tudo Olha aqui Cusão Beleza Nossa, ele está com uma sniper Um barril de sniper Para fazer sniper Não, sniper Beleza Deixa eu sair daqui Nossa, ele Repara não, galera Estou mexendo isso aqui toda hora Porque ele fica em cima do negocinho de De sair da página Aí dá Dá bonito Dá ver tudo mexer Repara nesse vão aqui Não é bug do jogo não É porque eu sem querer coloquei Lugar errado Porque esse aqui Tudo que vocês estão vendo Foi eu que construí Então Eu sou um péssimo consultor Esse jogo é muito da hora, galera Recomendo totalmente Esse aqui é minha bazinha Esse aqui é uma sentry Deixa eu colocar um bagulho Para referver aqui Beleza Beleza Está fazendo aqui Opa Merda Olha o lag O lag Será que está gravando aí Dá um lag para caralho Vamos ver que tem esse bagulho aqui Que eu sempre esqueço Ah Coloca isso aqui Isso aqui É Deixa eu arrumar outro lugar para você Vem cá Fica aqui Aí Pronto Parece que não atrapalha Nossa Deu alagadinho Não sei se para vocês Vai estar alagando Para mim Está um pouquinho Só alagando O gráfico do jogo Tipo Nossa senhora E que mega blaster Bom Com parada Se for tipo Telefone Então tipo Nossa É muito bom Terei que comprar Só tipo Free Fire Nossa Passa longe Cadê O que eu ia fazer aqui também Aqui Vou pegar isso aqui O que mais que eu ia pegar É pegar couro também É couro É que eu vou fazer Um negócio de ferro Para mim Paradinha Agora Não vou ter couro O bagulho aqui É sobrevivência Tem que comer Tem que fazer tudo Senão você morre Beleza Jurava que eu tinha couro Aqui Logo mais Vou tocar na cal Com o parceiro Não sei se vai gravar Tenho que arrumar Para gravar com ele Se ele vai querer Porque a net dele É muito ruim Talvez Se eu for gravar amanhã Eu Eu tento Sei lá Chamar ele na cal Se não der certo Vai só eu mesmo Aí galera Aqui Bem aqui Antes que eu estou levando Esse bagulho Tem um dia Olha lá Está vendo Dia não Se tem restar 65 horas 65 horas E 59 minutos E 7 segundos É que tipo Vai dar reset Vai dar reset No server Aí tipo Vai voltar Tudo do zero Todo um Peladão E Vai ter que Corover de novo Isso Quando acontecer isso Aí eu vou gravar Série a série Aí sim Eu vou gravar Sério a série Porque Falei de novo Série Falei 500 vezes Série Mais uma vez Aí sim Eu vou gravar Série Meu Deus do céu Tá Entenderam né Porque Enquanto não dá Esse tempo aqui Que né Está quase no finalzinho Do servidor Tipo É 1 2 3 dias Já acaba Então não é só Vai gastar loot A toa Só matar as pessoas A toa Então Nem compensa Gravar direito Isso aqui Sério Então Quando Restaurar o server Aí sim Eu vou gravar Eu vou gravar Sério Meu Deus Eu falei Um monte de coisa De série Série Você tá doido Aí tipo Aqui ó Tem esses negocinho Que eu esqueci De falar Até me perdi Deixa eu ver Se eu peguei Uma machete Nossa Lagou Eita 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 Calma Agora eu não sei Se fui eu Que dei tiro Se foi um parceiro Meu Sei lá Só sei Que quando eu fico Parado aqui Tá merda Beleza Eu bora lá de novo Tem esses bagulhizinhos Aqui ó Vamos lá De onde que eu parei Aqui ó Tem esse negocinho Aqui Você quebra ele Esse bagulho Aí vem uns loot Uns lootzinhos Mais ou menos Mais bem Essa paradinha aí Eu chamo de Spare É a coisa mais importante De ter nessa porra Você não faz nada sem ele Literalmente nada Não faz Mas as coisas importantes Você não faz Então Tipo Bancada Você vai fazer a arma Eita Olha o lag A bancada Pra você construir As coisas Você precisa dele Então Praticamente Você não faz nada Esse bagulhizinho Que é bom Essa plaquinha de metal Aparecendo a placa de pari Então Agora vamos ler Meu parça Ah Deixa eu mandar mensagem Pra ele Mandar mensagem Mandar o assagem Pra ele Ele mandou ligar pra ele Não vou ligar pra ele Não Vai ficar muito ruim Não vou ligar pra ele Para ele Observe Para ele Vamos lá. Beleza, eu vou lá fazer um Fullmetal. Fullmetal, Fullmetal, Fullmetal. Ah, aqui tem tipo um lockpick, tá ligado? É tipo um bagulho de senha. Você não entra na casa do seu inimigo sem senha. Aí como você acende ele? Como ele me passou? Ah, filho de quem? Ele mudou a senha também, choque. Toma, bagulho. Só porque você mudou a senha. Seu piloto. Ah, 11717, seu couro. Não é não. Não é não. Você mudou agora, seu vagabundo. Olha lá, o vagabundo trolou. Troslei. Troslei, né? Vou trolar. Você também trocar assim na minha casa. Tomei choque. Quase morri. Não tô com graça, não. Vai foda. Eu quero morrer. Vou roubar essas coisas. Ai, filho de quem? Ainda bem. Tipo, ele tá na minha... Como se fosse na minha... Como fala no bagulho do Free Fire? É no... Sei lá, mano. Tipo se fosse meu clã, tá ligado? Ele não pode me dar dano, nem eu posso dar dano nele. Então... Por isso que ele me deu um tiro e não deu nada. Por isso que eu tô batendo. Opa! Ai sim, moleque doido. Não, louco! Porra, o cara fez outra. Eu já tinha. Desgrama. Tem que tacar um peda de pó na cabeça da porra. Vagabundo. Vagabundo. Parece que é burro. Que burro da porra. Safado. Vagabundo. Vagabundo. Beleza, galera. Vamos ver se é 17, 17. Olha aí. Eu tinha... Nossa. Feed King. Ele mudou a senha só pra me trollar. Olha. Safado. Beleza, galera. Eu vou ver se eu coloco ele na cal e já volto. Vou ver se eu coloco ele na cal. E se eu colocar ele na cal... E eu volto. Vou pausar aqui. Galera, a net dele não dá. Voltei aqui, né? Porque a galera... Tipo, eu tentei conversar com ele aqui. Só que tipo, a net dele não... Tá muito ruim. E comigo gravando, a net dele ficou muito ruim. Não tem como ele me ligar. Mas depois, quando a net dele melhorar... Ai, caralho. Tirei sem querer, foi bom. Aí, eu... É... Coloco ele na cal. Tipo, amanhã, talvez, no próximo vídeo, eu já consiga colocar ele na cal. Deixa eu pegar uma bandeja aqui, que eu tô com só um pinguinho de vida. Ele tá pedindo pra eu me parar de gravar, mano. Não vou parar, não. Não vou parar de gravar, não. Vou gravar só esse vídeo aqui e depois eu falo com ele. Bora lá, deixa eu rilar minha vida aqui, que eu só tô numa penga. Nossa, eu vou ter uma bandagem. Sério isso, cara. Sério mesmo. Uma bandagenzinha. Galera, desculpa pelo barulho de fundo. Se tiver aí algum barulho de fundo, sei lá. Caralho, não vai ter nada nessa voz. Galera, eu só vou rilar minha vida e vou ali pra fora e vou ensinar o vídeo, tá? Porque esse vídeo só foi pra, tipo, mostrar o jogo mesmo e que eu vou fazer uma série, tá? Vou caçar uma bandagem, porque eu não tô achando uma bandagem. Ai, atirei de novo. Eu sou muito burro. E essa arma da mão? Aí. Essa galera tá morrendo. E eu não tô achando couro. Acho que ele pegou meu couro tudo, velho. Ah, mas ele pegou meu couro tudo, velho. Ele fica roubando minhas coisas, velho. Tem que mudar a cena do meu baú. Couro. Mano, ele pega tudo, esse safado. Nossa, ele pegou tudo, velho. Vou logo dar um sabote nele, safado. Vou logo evadir a casa dele e pegar tudo que eu tenho lá. Acho que tá aqui, ó. Quer ver que vai tá aqui? Eu olhei e não peguei. Não, não tá aqui. Ele pegou mesmo. Ô bicho safado. O tal do... O tal do... O corintiano é foda. Ô, do flamenguista é foda, velho. Rouba mesmo. RS. Nossa, safado. Cadê esse safado? Tá na minha base, velho. Tô falando. Ladrão sem vergonha. Ah, se ele tivesse trocado a cena do outro. Eu logo ia dar um sabote nele. Quer ver que ele pegou tudo, meus coros? Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, se ele pegou, eu vou logo dar um sabote. Olha aqui, que safado. Duzentos e pouco. Nossa, o corno. Ele tá me ligando, galera. Repara não, galera. Repara não. Que eu não vou atender esse safado, não. Nossa, galera. Fui mal burro. Nem olhei no meu inventário. Tava, tipo, os bagulho todos no meu inventário. Mosqueei. Tava com... Nossa, agora eu tô com 500. Ele tá doido. Mosqueei demais. Acho que ele tinha roubado. Aí, galera. Nunca... Pô, vai ver que o cara tinha roubado. O cara não é muito. Mentira. Ele rouba assim. Nem vem. Não é que lanta. Laguei lá aqui. Eu já vou parar de gravar, galera. Coitado. Isso aqui. Na próxima vez, eu já vou... Vou ver. Eu não sei se eu gravo ainda. Eu vou gravar, tipo, um raid. Se não for fazer aqui um raid. Tipo, destruir a base de um... De um outro cara. De outro clã. Aí eu gravo. Mas se não for só... Fazer a coisa toda. Eu nem vou gravar. Porque aí nem compensa. Eu, tipo, não ia fazer a mesma coisa. Tá ligado? Não ia iniciar. Então eu nem vou gravar isso. Se eu vou gravar. Se não for fazer algum raid. Se tiver alguma treta. Sei lá. Caralho. Não vai invadir a gente. Por enquanto, eu vou deixar só nisso aqui mesmo. Se eu não... Caralho, galera. Isso é verdade demais. Só pra andar. Beleza, galera. Vindo de fora. O jogo é mó lindo pra caralho. Deixa eu ver se não tem essa torre aqui, ó. Deixa eu ver se não tem essa torre aqui, ó. Deixa eu ver se não tem que colocar essa torre aqui. Deixa eu ver se não tem que colocar essa torre. Ai. Ai, sobe. O vídeo tá ficando muito grande. Dezessete minutos já. Isso tá de novo. Só pra apresentar o jogo. Não tá vendo? Eu acho que eu tô... Beleza, galera. Foi isso. O vídeo foi isso mesmo. Só mostrando o jogo. Só porque, tipo... Tá, tipo, já tá no final do servidor. Se eu estiver assistindo no começo. Aí sim, meu irmão. Isso nem compensa um pouquinho. Eita. Então... Quando... Se tiver alguma coisa. Como eu falei. Um raid. Ou... Sei lá o que. Eu... Gravo pra vocês. Agora se não tiver. Quando... O... O server tiver respawn. Vou dar do zero. Eu vou gravar a série. Então... Falou.